Me conta uma coisa, como é que foi entrevistar o Luiz Barsi? Eu sei que ele não tá dando mais entrevistas, ele abriu uma exceção pra você aí, que acho que foi uma... Pô, se eu tivesse a honra de ter Luiz Barsi e Luiz Barsi aqui juntos, pai e filha, seria maravilhoso. Incrível, incrível. Agora, eu sei que ele não tá dando mais entrevistas, mas me conta, como é que foi essa sensação? Eu sei que você... Eu sou amigo pessoal do Will, e eu sei que ele ficou emocionado de verdade. Foi, foi, cara. Cara, olha como você tem que dar atenção pras pessoas que mandam o direct pra você no Instagram, sabe? Teve um cara, eu sempre falo dele, ele virou meu amigo também, o Gomig, o Roberto Gomig, ele entrou pra mim e falou assim, cara, você devia entrevistar o senhor Luiz Barsi. Falei, tá, né? Deveria mesmo. Só falta combinar com os russos, né? Pensei comigo. Tá fácil, né? É, é fácil. Você devia entrevistar só o Luiz Barsi. Eu escolho quem que eu quero. Ah, peraí, vou ligar nele aqui, amanhã vou marcar com ele. O próximo é Silvio Santos. É, tá fácil. O outro que não dá entrevista também, diz que ele tem medo de morrer, já viu essa história? Diz que ele tem medo de morrer se ele der entrevista. Sério? É, cara, é mó bizarro. Aí o Gomig volta um mês depois e falou e aí, você falou com o senhor Luiz Barsi? Eu falei, o que falou com o senhor Luiz Barsi? Cara, você tá doido? Que contato que eu tenho aqui de Minas Gerais? Contato que eu tenho com o Barsi? Foi, então, pera um pouquinho então. Volta meia hora e falou, dia tal, hora tal. Em São Paulo, você pode? Eu falei, posso o quê? Vou falar com o senhor Luiz Barsi, ué? Eu cancelo qualquer coisa e tô lá. Falei, lógico que eu posso, lógico que eu posso. e o Gomig fala-se pra mim do mesmo jeito que o senhor Luiz Barsi um dia eu tive a oportunidade de falar com ele abertamente e ele me ajudou como sem, sabe, sem desprendimento nenhum, sem custo nenhum eu fiz questão de conectar com ele, sabe? E aí o que aconteceu? Eu imaginei que eu chegando lá, perto da bolsa, pertinho da bolsa, eu acho que ele não tá mais lá na Elite, né? Acho que ele não tá, não sei. O que que eu imaginei na minha cabeça? Eu vou chegar lá vou passar pela segurança, pela catraca vai ter aqueles sistemas de tecnologia Tipo metaverso É, cara, código 3, código 3 Alguma coisa assim, sabe? Aí o Barsi ia descer no helicóptero Não, é, e eu ia ficar na frente esperar reconhecimento facial Eu falei, deve ser isso, né, cara? Tipo, scanner corporal, sei lá Aí eu cheguei me identifiquei pra mulher, mulher ó, seu Barsi William tá aqui Chama o seu Barsi Eu preparo pra um esquema de segurança ninja das galáxias Aí não foi combinado uma entrevista A gente sentou do jeito que a gente tá aqui agora Ele começou a me dar a aula da vida dele de ações Ele é muito, cara Aí eu falei, senhor Barsi, seguinte O pessoal já me viu Eu até de falar, eu fico emocionado Eu falei, senhor podia colocar isso aqui pra mais pessoas ouvirem, senhor deixa a gente gravar Ele falou, claro que eu deixo Aí eu coloquei um osmozinho aparelhinho aqui na mesa microfonei o senhor Luiz Barsi E ele deu a aula da vida dele pra mim Foi totalmente despretencioso Sem combinar uma entrevista Nada Mas com toda a generosidade dele Com toda a sabedoria E humildade, né André A gente zoa de vez em quando Um mundo pra ele Que é o que falta muito nesse meio Exato, cara É muito Nosso mercado Falta humildade aqui Cara, eu vejo uns Vou falar mesmo Eu vejo alguns influencers Óbvio, eu não vou citar nomes Mas cara, tem uns caras que É terrível Não se ajudam Olha, eu vou falar É, sei lá Não é simples, sabe Eu vou falar, cara Por exemplo, ó Você pegar aí Bruno Perini é um cara simples Você é um cara simples O Thiago Nigro é um cara simples Não conheço, tá O Nigro, né O Perini entrevistei Perrucho Foi muito legal Vou falar Luiz Barsi, cara Fantástica Ela é filha do maior investidor da Bolsa Ela é fantástica Se você falar, pô Vamos jantar com a filha do Luiz Barsi Ela é o maior investidor da Bolsa brasileira Eu já vou achar que vai descer uma menina De uma Ferrari Com toda, né Montada Com roupas Com megas Bolsas e tal Cara Eu entrevistei ela aqui Menina simples, cara Simples Veio com a roupa da empresa Trabalha Tem conhecimento pra caramba Muito conhecimento E ela falou Viajando o mundo Torrando grana Super tranquila As pessoas julgam ela Levando conhecimento adiante Muito legal Pô, é filha de herdeiro Herdeira Só tá aí porque é patricinha Que nada, cara A menina trabalha A menina trabalha pra cacete E sabe muito, né Que porra não E sabe pra caramba A partir de conselho de empresas Exatamente Agora, em outro lado Nós temos aí Pessoas que realmente São filhas de milionário Estão falando aí Na internet Às vezes falam um monte de baboseiro E se acha muito orgulhoso Olha como Mas eu acho que é base, sabe É você ter uma estrutura familiar Com valores, sabe Sua família Pô, vocês dois São exemplos clássicos disso, sabe Eu me assustei No dia que eu fui No primeiro vídeo Inclusive, vejam lá no Dinheiro Com Você O vídeo com a Carol Nossa, cara Mas tem uns caras Que tão muito intelectual É tipo É muito É engomadinho demais Gessado, né Sabe quando eu entendi isso Porque E claramente o cara tá ali Porque quer dinheiro Tipo, tá cagando Se vai ajudar orando Porque pensa bem Um médico vai te atender Ele tem que vender a seriedade A competência Ele tá de jaleco Porque ele tá cuidando Da sua saúde, né Imagina então Um cara que vai cuidar De algo que é muito Que é o órgão mais sensível Do corpo humano Que é o dinheiro Que é o bolso Então os caras se acham No dever de ser, né E tem que tomar Um belíssimo cuidado Viu, gente Só que você não precisa Vender uma arrogância Uma ostentação Um oba-oba Como que a gente vê por aí E até nos bastidores, né Porque a gente tem a chance Eu gravei também muito podcast Online Online não é a mesma dinâmica Aqui é muito mais legal Mas eu fiz com vocês também, né E você vê nos bastidores O cara que é legal E geralmente É os caras que tem Estrutura já feita O cara que começa agora E ganhou um sucessinho Ele é um Zé Ruela do caramba Porque ele acha que ele é Entendeu? Que ele manda no mundo Que ele é metido Que ele tá te ajudando Não, esses dias eu vi Esses dias Antes da gente finalizar E deixar o Will em paz Porque ele não aguenta mais a gente Tá calor aqui Eu vi um vídeo Você que pega o seu dinheiro E queima Na balada Uma nota de 100 Não sei se você viu isso aí Não vi Você é um babaca É, isso mesmo Um verdadeiro de um babaca Porque uma pessoa que tem dinheiro Ela nunca vai fazer isso De pegar o dinheiro Ela não sei que ela ficou louca Pô, vai lá, doa pra alguém, né E fazer uma piadinha Além de ser crime, não pode fazer isso Com o baldinho Com o gelo Com o champanhe Baldinho e tal As mulheres E queimar o dinheiro Você é um babaca Eu falo na sua cara Você é um babaca Mas, antes de terminar Porque eu tive que dar esse recado Que esse vídeo me irritou muito Carol E o cara fazer isso com a vida dele E postar Eu acho É um idiota Mas é só um idiota Agora Tem quem faça Pra falar Tá vendo? Isso aqui eu consegui com o Day Trade O cara que alugou o helicóptero Aí é pior Entendeu? Esse é mau caráter Ele vai influenciar as pessoas Porque assim O cara que faz isso Carol Ele faz Talvez pra gente estar aqui falando dele Sim É o engajamento acima de tudo É o engajamento acima de tudo Não, mas eu nem sei o nome dele Porque eu nem me interessei Talvez ele não faça isso no dia a dia dele Foi um investimento de marketing De 100 reais Isso, isso Pra que todo mundo viralizasse Investimento Queimar nota de 100 reais Que investimento é isso Agora o problema é o que o Will falou É o cara que tá Manipulando a cabeça das pessoas Exato Pra cair num golpe Aí é um problema E vai contra o que a gente prega todo dia Que é possível você investir Na bolsa Que não é ainda Eu digo assim Do ponto de vista De conhecimento Você chega em casa Falando que você investe na bolsa Sua mãe Seu pai Fala Caralho Meu moleque Deu gente na vida Investidor da bolsa Já investe Já investe Já investe É o Wall Street Então, mas eu acho que O que corrobora Ao fato de Do investimento Lógico Tem muitos outros fatores Mas um deles é O oba-oba Que se prega Que investir na bolsa É Negocinho pra você ficar Tirando dinheiro todo dia Que é fazer o trilho Opa, paguei meu café Paguei meu milho Na praia Não tem isso Nem pra investidor Nem pra trader profissional Faz essa cagada Tá, né